Sou o professor Rodrigo Achar e hoje vou falar sobre a importância da gestão da qualidade nas empresas. Se você ainda não se inscreveu no canal do Monitor no YouTube, aproveite para se inscrever agora. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber todas as atualizações sobre nossos cursos em primeira mão. No mundo globalizado de hoje, as empresas estão buscando cada vez mais a gestão da qualidade. E qual a importância disso? A importância é que com essa questão de gestão da qualidade, a empresa pode ser certificada ISO 9001. E por que é importante esse certificado ISO 9001? Porque a partir disso a empresa começa a ser melhor vista no mercado de trabalho. E precisam de profissionais para que essa certificação aconteça. E o que este profissional precisa? Este profissional precisa conhecer algumas ferramentas. Ferramentas como o X-Bar, uma ferramenta muito interessante. Uma outra ferramenta chamada de 6 Sigma, ou então o gráfico de pareto. Você conhece essas ferramentas? Então, são essas as ferramentas que farão de você um profissional gabaritado e preparado a ajudar as empresas a implantar o ISO 9001 e poder aí melhorar a sua postura, poder aí melhorar a sua visibilidade no mercado de trabalho. Vejam só, muito importante que você tenha este tipo de conhecimento. Isso vai ajudar a sua carreira e também vai ajudar a empresa em que você trabalha. Essa foi mais uma dica sobre a importância da gestão da qualidade nas empresas. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. E até a próxima!